Quero sexo agressivo Quero sexo agressivo Quero muita sacanagem Usei em volte na minha cama Quero sexo selvagem O estilo modo turbo tá no pique acelerado Esse trem bala hoje vai me pegar bolado Quer ter o gostinho da putinha de SP Mas hoje tá com sorte que eu vou dar pra vencer Gosto de novinho que me mostra e sou atora Tipo no modo turbo ele me fode 200 por hora Adu-mê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-dumê-d Amém.